Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim compartilhar com vocês mais esse lindo trabalho. Olha a minha etiqueta, o irmão artesanato. Esse trabalho aí já é sobra de outros trabalhos que eu fiz. Como tinha essas cores aí, ó, eu tinha mais o vermelho e aí então eu vi esse modelinho que eu tirei lá do canal da Camila Costa e modifiquei só a última carreirinha que eu fiz diferente. E esse tapete tem o nome de borboleta. É assim que ela chama esse lindo tapetinho. Olha, ele mais de longe, mais claro. E aí então, vou estar mostrando pra vocês esse mesmo modelo, só que o bico diferente. Vamos lá. E olha esse daqui. É o mesmo tapete, só que aí então, eu coloquei essa carreirinha aí do verde bandeira e peguei esse restante aí, que é os corações, lá do canal da Mari Souza. E aí então, deu aí esse modelinho, pessoal. O que é que vocês acharam? Olha ele mais de perto. É o mesmo modelo. Depois eu vi que a Mari Souza também tem esse modelo, mas eu fiz só essas últimas carreiras aí, que são após o verde. Diga aí o que vocês acharam deste belo modelinho. E aí, eu vou estar mostrando pra vocês já já o peso. Eu só esqueci de estar medindo, mas ele ficou no tamanho bom, não ficou muito grande nem pequeno. Mas você vai estar vendo aí o peso dele, tá certo? E aí, gente, o que vocês acharam do meu tapetinho? Pessoal, vou ficando por aqui mais uma vez, tá bom? Mas peço a você que visualize o vídeo até o final. Peço também sua ajuda deixando rodar o anúncio. E também não esqueça daquele joinha, que você não paga nada, né? Pra estar deixando o joinha. E eu fico por aqui. Acompanha aí até o final o peso dos meus tapetinhos, tá certo? Vou estar deixando aí o link da Camila Costa. Caso você tenha interesse em fazer esse lindo tapete, é só ir lá. Tchau e até o próximo vídeo. 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 Tchau e até o próximo vídeo.